Você já deve ter se perguntado por onde anda o ator José Maier? E eu te respondo. Segundo a assessoria do ator, ele está ótimo, feliz e com saúde. Completamente diferente de tudo o que publicam esses sites e canais de fake news. Essa semana foi publicada no perfil do ator no Instagram uma foto tirada minutos antes da publicação. E ao tomarem contato com a foto, fãs e companheiros de jornada se manifestaram com comentários e elogios. E você, diante dessa foto, que conclusões tira? Pra mim o cara está ótimo. Mais do que ótimo, não é? Dias antes, nesse mesmo perfil, ele havia publicado uma foto de família pra desmentir essas fake news de que ele estaria doente. Foi a primeira vez que o netinho dele, nascido em meados de 2020, foi apresentado ao público. Olha só que graça! Então, se você está se perguntando por onde anda José Maier, a resposta é... Ele está em casa, curtindo a família e o sossego da vida. Segundo ele mesmo declarou, ele não tem mais interesse na vida pública. Mas eu, particularmente, espero que ele mude de ideia. Mas, de qualquer forma, são mais de 35 anos de novela na Rede Globo. E mais de 50 anos em teatro, TV e cinema. Portanto, dá pra matar aquela saudade com suas obras. E se você quer acompanhar as novidades e informações verídicas sobre o ator José Maier, se liga no perfil do José Maier Arte no Instagram e Facebook. E também através do site josemaier.com.br, que são as únicas fontes autorizadas e oficiais. Indico também um especial feito aqui no canal Diversão e Arte sobre a carreira do ator José Maier. O link eu vou deixar aqui no topo e também ao final deste vídeo pra você acompanhar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários. E logo mais eu volto com mais informações em Por Onde Anda aqui no Rapidinho. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho